salve salve rapaziada tranquilidade hoje vou apresentar um game pra vocês pra quem não pode instalar pokémon go vamos começar aqui temos a opção inglês português do brasil mas eu vou colocar em inglês só pra ficar mais fácil pessoal gringo entrar no vídeo e conheceu nosso canal aí um ano agora vamos começar a imagem monster ball gol demora um pouquinho já apareceu aqui nosso avatar vamos começar aqui no bichão vamos ver se tem opção pra personalizar o homem eu acho que não hein mano deixar assim mesmo em bom aí se vocês quiserem uma série aí desse canal ok a série aqui é só deixar nos comentários vou começar pronto já apareceu os três primeiros pokémon nada familiar vamos ver essa porra desse anúncio do maldito aqui vamos fechar essa porra os três monstrinhos vamos ver aqui os três monstrinhos do bagulho vamos escolher aqui pronto entramos vou colocar normal aqui vocês podem ver que a imagem é bonita estou mexendo aqui no meu quarto bonito melhor que o pokémon que é todo mal trabalhado o cenário vamos pegar aqui o bichão vamos ver se é a mesma pegada né pronto ó joguei ó não foi a bola já sumiu ei caralho sou ruim opa não é o ruim que não aparece o o o barato que nem aparece um pokémon ou cacete vai cacete caralho a porra do ristinho risquinho que aparece a filha da puta vai caralho pronto parece que agora foi não ainda não foi ou foi sei acho que foi o ruim desse game aqui com os longaude é meio longo e ainda tem as propaganda velha é parece que pegamos agora vamos ver aqui como é a a cidade com certeza é parecido com o pokémon já era a nossa cidadezinha aqui então é isso aí pessoal vou dando a cortada se curtiu se inscreve aí no canal dá aquele joinha maroto e tamo junto e já sabe o cara é nascido aqui em terras do periquismo então vamos lá hein falou e aquele abraço rapaziada tamo junto